A Rádio Cacique, o programa Bom Dia Vigilante, recebeu a dona Elisabeth Roubaix França, presidente da Casa Vó Benedita, e ela tem uma mensagem para todos vocês. Eu também gostaria de agradecer a todos do Facebook, o apoio que tem dado, o compartilhamento com os amigos, e se Deus quiser a gente vai sair dessa, as crianças têm seus direitos, e nós precisamos da ajuda dos nossos governantes, e vamos ver se eles nos ajudam agora e fazem com que a casa continue a ter esse trabalho digno que tem em favor de nossas crianças. Muito obrigada, convido a todos para irem fazer uma visita, aqueles que ainda não conhecem. Obrigada a todos.